Olá gente, estamos aqui com mais uma receita super rápida, tá? Receita não, uma dica, tá? Pra limpar rejuntos. Só 15 minutinhos, a gente coloca, espera, depois passa uma esponjinha ou dá uma esfregadinha. Quem tem piso branco no banheiro pode estar fazendo, tá? Então é bem rápido. 350 de água e 350 de água sanitária, tá? Ó, água sanitária. Você mistura. 350 de água, 350 de água sanitária. E 4 colheres de bicarbonato de sódio. Gente, eu esqueci quantas, eu fico loucando, eu acho que só coloquei 3. Eu acho que só coloquei 3, gente. Espera aí, eu perdi a conta, agora vai mais uma. Se não for, vai 5. Mas são 4, são uma piada, gente. Eu sou uma piada. Aí aqui, se você não tiver um borrifador, pra poder tá borrifando, deixando de molho, isso aqui você também pode colocar, quem tem aquele... Não é vidro, você vai ver a palavra agora na boca, pra limpar no banheiro, o box. Aquele vidro, box, eu não vou falar marca. Tem ela, marca, que a gente sempre fala atrás. De vidro. Aí você pode colocar, deixa, 15 minutos, tá? A seco mesmo, tá, gente? A seco, não molha não. Depois você vai lá e passa um pano também. Você vai, passa um pano com isso aqui, borrifa. Passa o pano, joga a água, seca. Pra jogar a água, depois passar o pano, pra você tirar o resíduo, pra não ficar com o vidro manchado, tá? E aí, se você quiser dar o acabamento, você pode dar o acabamento com álcool. Álcool, em paninho seco. Aquele paninho tipo pano de prato, tipo desse aqui, ó, pano de chão que a gente usa. Eu uso ele, eu gosto muito dele pra limpeza, entendeu? Aí vocês podem usar. Se vocês não tiverem um borrifador, ó, ó, eu coloco aqui assim o meu, entendeu? Já deixo no banheiro, ou deixo ali na área de serviço, que é o local de limpeza. Tá? Eu acho que mexo bem. Aqui com certeza não vai caber tudo, mas eu tenho outro vidro ali. Vou levantar um pouquinho aqui, pra que vocês possam ver. Ai, perdão, botei a mão logo em cima, né, gente? Pra que vocês possam caçar. Tá? Tá? Cadê o meu mata-mosquito? Por que eu não posso tomar? Tenho que botar. Por que eu não posso tomar? Essa vacina. E os mosquitos estão me mordendo. Então é isso, gente. Aqui a gente vai fechar. Eu já tirei umas fotos do antes, tá? E eu agora vou pegar a câmera, vou posicionar, vou colocar no local aonde eu quero, tá? E mostrar a vocês. Então aqui está pronto o nosso limpa-rejunte, limpa-vidro, ou limpa-peso branco, tá? Mas é uma coisa que você deve estar fazendo constantemente pra poder conservar, pra você, entendeu? Não... Pra gente não perder o... o hábito, né? Pra gente não perder o hábito. Não vê se eu tenho outro vidrinho pra eu colocar esse restantezinho aqui, pra gente não ficar sem. Tá bom assim? Gente, na hora que vocês forem colocar, vocês não esqueçam de sacudir, tá? Ó, como eu disse, não tendo um borrifador, sabe? Vocês coloquem... Ó. Aqui eu não vou esfregar, não. Eu vou deixar de molho por 15 minutos. Esse piso aqui, ele já é bem antigo, vocês até conhecem ele já, né? Então eu vou colocar no rejunte. Aqui. E a gente volta aqui a 15 minutos. Gente, olha a diferença. Aqui eu deixei um pedacinho, ó, seco. Que eu fui tirar aqui o que eu coloquei. Olha a sujeira que soltou. Só pra vocês verem, tá? Bom, gente, agora eu vou mostrar a vocês aonde eu limpei. E também vou mostrar aonde eu não limpei. Olha só como é que tá ali. Tá? Sujo. Isso aqui é embaixo da mesa onde eu faço meus produtos. Então, aí tá vendo a sujeira aqui de trás. Então, aqui vocês estão vendo a diferença. Se a gente for seguindo aqui a linha, a gente vai ver, ó, limpinho. Tá? Eu tirei algumas fotos, mas a minha câmera não tá muito legal, vocês sabem. Pra mim, teve um resultado super satisfatório. Pra quem não tá podendo fazer força, essas coisitas assim, né? Então, pra mim, ficou bom, tá? Tá bem sujo. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Quem tá com força, gorra, assim, né? Esfrega melhor. Tá bom? Um beijo bem grande.